E aí galera esperta do YouTube, a maioria erra essa questãozinha aqui de raciocínio lógico. Vamos ver se você consegue entender qual o valorzinho aqui do ponto de errogação. Qual foi a lógica de 1 mais 5, 6, 6. Se a gente fizer ao pé da letra, não vai dar. 2 mais 7 não é 9, 3 mais 9 não é 30. Qual que é a lógica envolvida aqui nesta questão? Vamos fazer assim, vamos desenrolar aqui a primeira. Você pode fazer desse jeito aqui, 1 vezes 5, multiplica esses dois, cara. Um padrão aqui a ser observado é esse aqui. Você faz aqui, 1 vezes 5, 5. 5 mais 1, 6. A gente faz aqui, 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. Pegou a ideia? Sempre assim. 3 vezes 9, 27. Com mais 3, 30. 5 vezes 13, 65. Com mais 5, 70. Então vai ficar aqui a alternativa letra D. Importante se você chegou até aqui no vídeo, deixar aquele gostei, senão acaba até prejudicando o nosso vídeo. A gente precisa aí do seu joinha, se você gostou do vídeo. Contudo, aos que receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Quem crê em Jesus Cristo, quem aceita Jesus Cristo na sua vida, se torna automaticamente um filho de Deus. aceite Jesus no seu coração. Amém.